Sr. Vicente, como o senhor avalia o grau de maturidade da gestão das empresas brasileiras? E por quê? O Brasil vai bem em gestão. Nós não íamos tão bem na década de 80, mas a verdade é que no início da década de 90, com a abertura dos portos e com a eliminação do tabelamento de preços, esses dois fatores, de uma vez só, causou um grande impacto nas empresas brasileiras. E isso fez com que os empresários e gerentes brasileiros procurassem formas de reduzir seus custos e melhorar a qualidade do produto para que eles pudessem permanecer vivos. Então, essa luta desesperada pela sobrevivência foi, no nosso entender, o grande fator que levou as empresas a buscar gestão. E como deu certo, que naquela época tinha que se apresentar às empresas, o fato é que a gestão desenvolveu muito nas empresas brasileiras e, como consequência, nas universidades, nas escolas. E basta dizer que eu me recordo que na década de 80, era muito difícil encontrar um livro para comprar sobre gestão. Muito difícil. Hoje você encontra até em banca de jornal. A coisa mudou muito. E isso para as empresas. E, para a nossa surpresa, isso começa a acontecer também com os governos já na década atual, de forma bem acelerada. Na década passada e agora na década atual de forma bem acelerada. Então, eu tenho a impressão que o Brasil vai bem. Mas nenhum país está bem. Nós vamos bem. Porque em gestão, nós estamos sempre falando de uma velocidade, de uma aquisição de conhecimento. Nós estamos indo bem, numa boa velocidade. O que a gestão brasileira tem de singular, que inclusive é exportado? Difícil responder, porque é caso a caso. Mas, olhando de uma maneira geral, como observador das últimas duas, três décadas, eu te diria o seguinte. Talvez, pelo nosso passado, não sei distinguir, ou talvez pelas situações difíceis que nós vivemos na década de 80, e pelo impacto da abertura dos mercados e pelo impacto da eliminação do tabelamento de preços, o brasileiro ficou muito humilde em relação às coisas que acontecem na empresa. Mas eu digo humilde no bom sentido. Eu entendo que uma pessoa, ou uma empresa, ou um país que não é humilde não aprende. A humildade é pré-condição para o aprendizado. Quer dizer, você tem que primeiro falar assim, não sei, porque aí você vai lá e aprende. E o brasileiro teve que falar não sei no início da década de 90. Isso nos posicionou de uma forma muito humilde em relação a essas coisas. Então, o que eu percebo é que nós não temos no Brasil as dificuldades que nossos pares têm em outros países. Nós não temos no Brasil. Aí encontramos uma ou outra pessoa mais resistente. Mas de uma maneira geral, as pessoas são muito curiosas a respeito de questões de gerenciamento e tudo mais. Bom, o fato é que com isso o brasileiro foi assimilando o que tem de bom em outras culturas e em outros países. Nós assimilamos as regras da ISO e de regulamentos dos europeus, especificamente da Inglaterra. Nós assimilamos muito a metodologia japonesa. Mas nós assimilamos também muito da agressividade e do foco financeiro dos americanos. Então, com isso, nós conseguimos desenvolver aqui algumas práticas de gestão em várias empresas que são práticas admiráveis. O senhor poderia, por favor, destacar alguns fatores de gestão que contribuíram e contribuem no processo de internacionalização de companhias nacionais, como por exemplo a Gerdau e a Petrobras? É muito difícil a gente tentar dar causas gerais. Quer dizer, evidentemente que cada empresa no seu setor pode se sentir mais ou menos encorajada a ir para o exterior. Ela pode se sentir mais ou menos competitiva indo para o exterior ou não, ou ela pode sentir essa necessidade ou não. Difícil fazer esse pré-julgamento assim de uma forma geral. Agora, eu acho que como pré-condição geral para qualquer empresa que queira de fato ir para o exterior, a empresa tem que ter uma boa base de gestão e uma boa base de geração de caixa no seu país. Se você tiver boa gestão e muito boa geração de caixa no seu país para te dar o conforto e a coragem de ir para a aventura, eu acho isso razoável, sem ter que a toda hora correr para os sócios e pedir mais dinheiro. Você entendeu, né? Então, eu acho assim, a pré-condição para dar essa coragem, para que os nossos executivos se sintam confortáveis e ir para o exterior e mais corajosos, é você ter uma retaguarda operacional muito boa. E retaguarda operacional, ela é medida pela margem de EBITDA. Se você tem uma margem de EBITDA, ou seja, um percentual de geração de caixa em relação a receita operacional líquida, que seja muito boa comparada com outras empresas do seu setor, aí sim, você está corajoso, você vai para o exterior, você tem bom desempenho. Inclusive, você vai para o exterior sabendo que lá você é competitivo e que ao comprar empresas você vai ter ganhos de sinergia substanciais. Isso é que dá coragem, sabe? Agora, se você não tem uma geração de caixa muito boa, como que você vai fazer uma compra no exterior se você não tem nenhuma sinergia a fazer, né? Então, são essas coisas assim, basicamente, que eu vejo. Agora, o que está dando muita coragem para o brasileiro é que, como nós temos sido competentes gerencialmente nos últimos 10, 20 anos, nós temos tido alguns setores, em algumas empresas, geração de caixa excepcionais, né, excepcionais, ímpar no seu setor e isso, como consequência, empurra as empresas para o exterior e dá coragem e elas sabem que vão para o exterior e vão somar cada vez mais lá fora, né? Para mim, esse é o ponto básico, fundamental. Perfeito, muito obrigada.